Você está procurando alguma loja no Google e não está te dando aquela localização próxima de onde você está? Então fica aqui comigo até o final desse vídeo para você ver nesse nosso tutorial. Bom, aqui de cara eu já brotei aqui em cima, coloquei Brasil Cacau para ver se eu achava alguma loja aqui próxima. Aqui nesse momento ele não apareceu nenhuma para mim, porque eu vou ter que fazer esse passo a passo para mostrar para vocês, para habilitar essa opção. Você vem, clica aqui em cima nos três pontinhos e vem na aba de configurações. Chegando nessa opção você vem e rola até lá embaixo e procura aqui a opção de configurações do site. Na aba de local você vê que tem alguma coisa bloqueada, você vai e clica nela. O acesso ao local está desativado nesse dispositivo, ative nas configurações do Android. Vamos clicar aqui nessa opção e vamos clicar em acessar a localização. Agora a gente volta lá de novo e aqui você pode ver que tem seis bloqueados e dois permitidos. Aí você vem e clica nos bloqueados e procura aqui qual é o que está bloqueado no seu celular. Aqui como você pode ver o do Google já foi desbloqueado, ele não está aqui nessa opção. E agora a gente vai e volta lá no Google. E aí é só atualizar a opção e vem aqui em clicar na usar o local exato. E aí você pode clicar na opção de permitir e aí ele vai estar atualizando lá o local. E aí ele vai me dar as lojas mais próximas da Brasil Cacau, conforme você está vendo aqui embaixo na tela do seu celular ou do seu computador, dependendo de onde você está vendo esse nosso tutorial. Bom pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida é só deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo. Vou me despedindo por hoje e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.